Música Oi galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Tranquilidade, canal Fusca Vídeo começando mais um vídeo pesado galera E mano, se liga, hoje eu tô feliz demais galera, eu tô feliz demais mano Sabe o que eu vou fazer hoje? Adivinha, 10 segundos pra quem adivinha aí Tem a ver com Voyage, Voyage tá parado 6 meses já rapaziada E quem não é inscrito, vamos se inscrevendo aí, demorou galera? Vamos deixando aquele like pra fortalecer, vamos fazer parte da família canal Fusca Vídeo, demorou? Quem não é inscrito, não vai assistir nada, não vai saber de novidade, não vai saber de nada Já vamos se inscrevendo aí, no botãozinho vermelho aqui embaixo Hoje é o dia que nada mais nada menos mano, eu vou buscar o cabeçote pro Voyage galera O cabeçotão pro Fiote mano, nem acredito, cê é louco Olha aqui galera, o dinheiro que eu tô ajuntando mano, ó Tô ajuntando há 5, 6 meses, vou pagar com um monte de moeda mesmo, não quero nem saber A gente deixa umas águas, umas luzes passar aí né mano, mas é pro nosso sonho, entendeu rapaziada? Vamos lá, eu vou ver a cara do rapaz quando ele vender o cabeçote que é esse monte de moeda que eu vou pagar pra ele Esse vai ser o vídeo de hoje galera, demorou? Vamos acompanhando o vídeo aí Ah rapaz, tu tá comendo o meu sofá é Acabou de acordar, você acabou de abrir o olho aí, tu já tá destruindo o meu sofá É rapaz Ainda vai continuar, não vai parar não, é sem vergonha safado Olha sua cara de sono, cheio de ramela no olho, ó Cheio de ramela no olho Fui querendo comer o sofá dos outros já Vai, sai fora daí Deixa eu ver Seu vacilão Aí tem muita gente que não faz isso aqui ó Não é porque é meu, mas vai comer meu negócio não Vem, aqui ó, aqui ó Aqui tio, aqui ó Eita tio, eita tio Bora tio, bora Bora tio, bora Correndo, bora Aqui tio, aqui ó Eita coisa mais linda Eita coisa mais linda Vamos, bora, bora Bora, correndo Eita que isso é todo novo pra mim, mano Eita gatinha Eita gatinha linda Tudo bom, vai dar mais tá? É, eu pedi um cabeçote ontem Eu queria saber se ele tá pronto É, um AP Eu pedi pro senhorzinho ontem Ele falou que depois do almoço tava pronto Umas duas horas mais ou menos Aí galera Quem tava com saudade dele aí, hein mano Saudade de fazer aquele peãozão, hein Aí o bichão Tava guardado numa garagem do lado, galera Pra quem Eu não tinha falado pra ninguém Então eu peguei e guardei ele aqui de volta Aí A Magrela vai ser minha companheira hoje Se liga É com ela que a gente vai buscar o cabeçotão lá hoje Aí o Voyage Voyageão vai ganhar o cabeçote hoje Coisa bonita, mano Que saudade de dar umas voltas nele, hein Vamos aí, vamos encostar pra lá Vamos lá buscar esse cabeçotão Tchau Falou Tchau Amém. 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 Pessoal, desculpe mas acabou a bateria e não consegui filmar a hora que peguei o cabeçote, veja lá no Instagram ou na página Fusca Vídeos, no próximo vídeo mostrarei, então se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus. Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine, hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E esse seu olhar vermelho e sensual